Em uma pesquisa recente, já foi comprovado que o PIX é o segundo meio de pagamento mais utilizado no mundo, perdendo apenas para pagamentos realizados em dinheiro. Mas, com toda essa popularidade, ainda existem muitas dúvidas em relação a ele. E uma delas é se há possibilidade de ter PIX em mais de um banco. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, você já sabe, né? Eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Ah, e dá para compartilhar com seus amigos também. Gente, antes de mais nada, é importante diferenciar PIX da chave PIX, porque tem muita confusão sobre isso. Lembrando que PIX é o meio de pagamento que foi concedido pelo Banco Central para que haja ali a comunicação entre os clientes, as pessoas, e as instituições financeiras. Já a chave PIX é o meio que dá acesso às pessoas para que elas possam realizar as operações bancárias. E elas podem ser e-mail, telefone ou ainda o CNPJ, o CPF. Mas ela não é obrigatória. Dá para realizar as operações bancárias utilizando os dados bancários da pessoa, que não possui uma chave PIX. Mas o Banco Central recomenda que as chaves sejam criadas para que as operações tenham ainda mais segurança. As pessoas físicas podem ter até 5 chaves PIX. Já as jurídicas podem cadastrar até 20 chaves. Mas atenção, se você selecionou, por exemplo, o seu CPF para cadastrar em um banco, não é possível utilizar essa mesma chave em um outro banco. Para isso, é preciso solicitar a portabilidade de chave PIX. Se você está nessa situação, ou seja, se você quer mudar essa chave PIX de instituição, é bem simples, é só você entrar no aplicativo e na opção do PIX da instituição que você quer cadastrar essa nova senha e fazer o registro da chave. Nesse momento, vai aparecer uma mensagem avisando que essa chave já está cadastrada em outra instituição. E aí, você pode solicitar a portabilidade. Dentro de 7 dias, você vai entrar em contato pelo aplicativo da outra instituição a qual você quer remover a chave PIX e solicitar a portabilidade. Então, não esqueça, é necessário entrar em contato com as duas instituições. A instituição que você está transferindo a chave PIX e aquela que você está removendo. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like e se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Até os próximos vídeos. E aí, gostou do vídeo?